FUNKY BEAT FUNKY BEAT FUNKY BEAT É o ritmo da cidade, tá ligado, né pai? Chegou a buzada E aí, mano, DJ, pra mim, tu é o mais pica, caralho A patricinha caiu na lábia do Dom Juan Traz mais duas calcinhas que tu só chega amanhã e pá Tu já conhece o desando do pai Cama redonda, Red Bull, Escolbites, caralho Demorou, fechou, vamo cair pra pernoite Não deixe pra amanhã o que tu pode comer hoje Ela me perguntou qual era o meu desejo Eu, você, a sua amiga e o segredo Aí a novinha topou, fechou, lacrou, então demorou Ela sabe como é que faz, vai, desce rebolando pro papai Dá uma sentada nesse caralho Ela sabe como é que faz, vai, desce rebolando pro papai Dá uma sentada nesse caralho É o Dani Bala na batida, esse moleque tá cachorro E o hit da cidade, pô Acedor de novo, segue no Instagram Arroba MC Cego do Recife A patricinha caiu na lábia do Dom Juan Traz mais duas calcinhas que tu só chega amanhã e pá Tu já conhece o desando do pai Cama redonda, Red Bull, Escolbito, caralho Demorou, fechou, vamo cair pra pernoite Não deixe pra amanhã o que tu pode comer hoje Ela me perguntou qual era o meu desejo Eu, você, a sua amiga e o segredo Aí a novinha topou, fechou, lacrou, então demorou Ela sabe como é que faz, vai, desce rebolando pro papai Dá uma sentada nesse caralho Ela sabe como é que faz, vai, desce rebolando pro papai Dá uma sentada nesse caralho E aí mano DJ, pra mim, tu é o mais pica, caralho